Salve galera, eu sou o Gênero Cristiano do canal Histórias São Humanas e a gente começa o mês de fevereiro com um tema que é difícil, não vou dourar a pílula, Revolução Inglesa é um tema bem complicado, bom, na verdade Revolução Inglesa é um monstro, e o que eu resolvi fazer? Nós vamos dividir esse monstro em diversos pedaços e transformá-lo em diversos monstrinhos, que assim vai ficar mais fácil a nossa compreensão. Nós vamos ter que estudar mercantilismo, absolutismo, iluminismo, sociedade, antigo regime, enfim, temas que fazem parte do contexto da sociedade europeia do século XV ao século XVIII e a gente precisa dominar. Então, você vai ter que fazer muitas revisões de temas que foram estudados anteriormente para que ao final você domine esse assunto. Eu disse domine, e eu não quero que você apenas compreenda, eu quero domine o total, amplo e absoluto. É assim que a gente vai trabalhar. Espero que vocês gostem, tenham uma boa aula. Hoje nós estamos começando o nosso curso de Revolução Inglesa com a aula número 1. Como já foi dito anteriormente, a Revolução Inglesa é um monstro que será dividida em pequenos monstrinhos para que você não apenas compreenda, mas acima de tudo, domine esse assunto. Essa aula é extremamente complexa, que ela está repleta de links externos. Ou seja, você precisa de vários pré-requisitos, precisa dominar vários assuntos que já foram estudados antes de chegar aqui. Eu quero que você domine esse assunto. Então, toda vez que eu direcionar você para outra aula, vai lá, assista, faça anotações e só volte depois que tiver compreendido o assunto. Uma estratégia que eu vou utilizar muito nas aulas sobre a Revolução Inglesa é a repetição. Eu serei extremamente repetitivo. Você pode até achar chato, mas a repetição é uma das mais antigas táticas de aprendizagem que existe. Caso você já domine o assunto que eu estou sugerindo para a revisão, siga em frente e seja feliz. Antes de prosseguir com a aula eu vou deixar um recado básico. Se você está gostando de nosso canal, então nos ajude. Inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com os amigos e adiciona nos favoritos. Faz isso agora. A gente te ajuda com uma aula bem preparada e organizada e você ajuda a gente também. Valeu! Então vamos à nossa aula. Nós temos aqui como cenário essa bela vista de cartão postal. Nós estamos no Palácio de Westminster, também conhecido como Casas do Parlamento. Ele é o palácio londrino onde estão instaladas as duas câmaras do Parlamento do Reino Unido. No mesmo local, do lado direito, nós temos o Big Ben, famoso relógio que ajuda a construir a fama da pontualidade britânica. Aliás, pontualidade é uma coisa que o brasileiro não costuma respeitar muito, não é verdade? Mas, enfim, tem muita coisa que precisa mudar no Brasil e pelo jeito vai levar muito tempo, infelizmente. Nós vamos começar analisando um dos principais motivos que desencadeou a Revolução Inglesa, o absolutismo. Nós temos aqui em destaque a imagem de Carlos I, um representante da dinastia Stuart. Ele governou a Inglaterra entre 1625 e 1649. Preste muita atenção neste personagem. Carlos I tentou governar a Inglaterra justificando o seu poder na Teoria do Direito Divino dos Reis. Ou seja, aquela teoria que dizia que o Rei era um representante de Deus na Terra e que os homens, meros mortais, não tinham capacidade de questionar as decisões do monarca, devendo simplesmente obedecê-lo sem maiores questionamentos. O problema é que a sociedade inglesa admirava muito mais a Teoria do Contrato Social. Fica tranquilo que a gente vai explicar isso detalhadamente nas próximas aulas. Mas, se você quiser mais detalhes e quer fazer uma revisão nota 10 assista aos dois vídeos que Historiação Humana já produziu sobre este assunto aqui no Youtube. O vídeo 1 analisa a Teoria do Direito Divino dos Reis e o vídeo 2 analisa a Teoria do Contrato Social. Os links estão aqui na descrição do vídeo para que você possa assistir com a devida atenção. O importante é que você saiba o seguinte. A sociedade inglesa do século XVII estava passando por inúmeras transformações. Transformações políticas, transformações econômicas, transformações religiosas e transformações sociais. Ela estava se modernizando a passos acelerados e não cabia mais espaço para as teorias que justificavam a concentração do poder nas mãos do rei como sendo esta uma vontade de Deus. Ele vai entrar em conflito com o Parlamento da Inglaterra que, por sua vez, tentava defender a sociedade inglesa dos abusos de poder do rei. Esse conflito entre o rei absolutista Carlos I e o Parlamento da Inglaterra vai resultar em uma guerra civil. O exército do rei será derrotado pelo Parlamento e Carlos I será executado, decapitado, depois de ser condenado por traição contra a Inglaterra. Então, preste atenção. Este rei, um dos reis da dinastia Stuart, o Carlos I, foi o personagem que provocou um dos pontos máximos da Revolução Inglesa. Isso aqui não é novela. Então você não precisa esperar o último capítulo para saber o que vai acontecer. A sua atenção está liberada para prestar atenção em outras coisas a partir de agora. Você prestou atenção em quantas vezes eu falei Carlos I neste vídeo? Obviamente isso não aconteceu por acaso. Vai lá e assista agora aos dois vídeos sobre o Absolutismo. Porque você já deve ter percebido que o Absolutismo é fundamental para que você compreenda a Revolução a Revolução Inglesa. Um forte abraço, galera, e até a nossa próxima aula. Salve, galera! Eu sou o Gêner Cristiano do canal Historiação Humanas e essa é a aula número 2 sobre a Revolução Inglesa. Eu havia dito para vocês, logo no começo, que a Revolução Inglesa é um monstro. E para enfrentar um monstro você precisa de armas, de armas adequadas. A arma que eu vou oferecer para você hoje é um conceito. O conceito é Sociedade de Antigo Regime. Eu já falei sobre esse tema várias vezes aqui no nosso canal. Eu já falei sobre Sociedade de Antigo Regime. Nas aulas de Revolução Francesa, nas aulas de Iluminismo, nas aulas de Mercantilismo, Absolutismo, enfim, inclusive nas aulas de Brasil Colônia. Esse é um tema absolutamente fundamental para que você compreenda a história da Europa e das colônias nesse período, século XV ao século XVIII. Então, é essa a arma que eu estou lhe oferecendo. É uma arma conceitual para que você domine esse tema que é a Revolução Inglesa. Tenha uma boa aula. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, conforme foi dito anteriormente, nós vamos analisar na aula de hoje o contexto histórico, político, social e econômico da Revolução Inglesa. Nós iremos contextualizar a Revolução Inglesa, ou seja, vamos falar do contexto social e dos diversos grupos envolvidos nesse processo. Como eu já disse na última aula, eu serei repetitivo. E essa repetição tem como objetivo deixar a mensagem o mais compreensível possível para que você gabarite todas as questões sobre a Revolução Inglesa. Então, vamos embora. Antes de prosseguir com a aula, eu vou deixar aquela solicitação básica. Se você está gostando de nosso canal, então nos ajude. Inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adiciona nos favoritos. Faz isso agora. A gente te ajuda com uma aula bem preparada e organizada e você ajuda a gente também. Valeu! A Revolução Inglesa foi um dos episódios mais importantes do século XVII, principalmente porque ela foi responsável pela crise da Sociedade de Antigo Regime. Sociedade de Antigo Regime é outro assunto que já foi exaustivamente analisado em outros vídeos de nosso canal. Em nosso curso sobre o Iluminismo e sobre a Revolução Francesa, você vai encontrar aulas que analisam detalhadamente esse assunto. O link para essas aulas também está na descrição deste vídeo. Vai lá, assista e faça as devidas anotações. É de fundamental importância que você domine essa expressão. Aqui neste vídeo eu vou falar bem rapidamente sobre isso a partir de agora. A Sociedade de Antigo Regime foi a marca principal da Europa entre os séculos XV e XVIII. A sua primeira grande característica foi o absolutismo, ou seja, o poder político encontrava-se concentrado nas mãos do rei e havia pouco ou quase nenhum canal alternativo de participação política. Em outras palavras, o rei mandava, a maioria da galera obedecia e quem não obedecia era preso, torturado, fuzilado ou, na melhor das hipóteses, tinha todos os bens de sua família confiscados pela Real Fazenda. O mercantilismo, por sua vez, caminhava de mãos dadas com o absolutismo. O mercantilismo nada mais era do que a intervenção do Estado na economia, obviamente sob o comando do rei, e o estabelecimento de monopólios comerciais. Monopólio significa exclusividade, ou seja, as atividades comerciais mais interessantes e lucrativas eram de exclusividade do rei e os outros agentes comerciais particulares que quisessem obter algum lucro só poderiam fazê-lo com a expressa autorização de sua majestade. Em outras palavras, era o rei que mandava na economia. Outra característica da sociedade de Antigo Regime era a forte influência que a religião exercia sobre a política e sobre a cultura. Dito de outra forma, a religião ditava normas de comportamento social e era também um elemento que interferia muito nas decisões políticas do rei. Nesse caso, eu estou querendo dizer que a Igreja Católica tinha um poder que os reis não poderiam menosprezar, caso contrário, eles perderiam o apoio da maioria da população. E, por fim, não podemos esquecer a Sociedade Estamental. Sociedade Estamental nada mais é do que uma sociedade baseada nos privilégios sociais adquiridos pelos indivíduos desde o momento de seu nascimento, de acordo com sua classe social. Caso você fosse nobre, teria uma série de benefícios, tais como a isenção de impostos e ficar livre do trabalho manual, trabalho braçal. Mas, caso você fosse filho de um servo, iria herdar essa condição e viver com ela pelo resto de sua vida, com pouca ou nenhuma possibilidade de ascensão social. Em outras palavras, você provavelmente seria um servo explorado até seu último fio de cabelo pelos grupos sociais que estivessem acima de você. Era dessa forma que a Inglaterra funcionava no início do século XVII e a Revolução Inglesa vai colocar praticamente todas essas características no chão. Ou seja, ao término do século XVII, por volta de 1688, essas regras de funcionamento da Sociedade de Antigo Regime que eu acabei de explicar já não serão mais válidas. A Revolução Inglesa vai modernizar a política e a administração na Inglaterra. Essa modernização política vai criar condições para que a Inglaterra seja a primeira nação do planeta a ter uma revolução industrial e desenvolver o capitalismo em seu território. Outra sociedade inglesa vai surgir e se desenvolver no início do século XVIII e a Revolução Inglesa foi fator fundamental para que isso fosse possível. Vamos seguir em frente com nossa aula. Nós podemos afirmar com toda certeza possível que a Revolução Inglesa foi um complicado equilíbrio de forças entre o rei, o parlamento e a sociedade inglesa. De um lado nós tínhamos os reis da dinastia Stuart que abusavam de seus poderes, que tentaram estabelecer uma monarquia baseada na teoria do direito divino dos reis e que tentaram também aumentar vários impostos sem a autorização do parlamento e sem o consentimento popular. Do outro lado nós tínhamos o parlamento da Inglaterra que tentava de todas as formas limitar os poderes dos reis da dinastia Stuart para que eles não governassem em interesse próprio. E no meio desse fogo cruzado estava o povo que apoiou o parlamento e demonstrou que a sociedade inglesa tinha regras próprias que deveriam ser obedecidas por todos, inclusive pelo rei. Em outras palavras, o povo disse que esse papo de teoria do direito divino dos reis não colava mais e que o rei que não respeitasse os costumes da sociedade inglesa seria derrubado e outro governante seria colocado em seu lugar. Nós terminamos este vídeo por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Salve galera, eu sou o Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas e a gente começa o mês de fevereiro com um tema que é... difícil. Salve galera, eu sou o Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas e essa é a aula número 3 sobre a Revolução Inglesa. Hoje eu vou te oferecer uma outra arma para que você domine esse assunto. Eu vou te dar uma arma de localização, uma arma de localização cronológica. Vamos falar sobre a cronologia da Revolução Inglesa. O que que é cronologia? Cronologia nada mais é do que a localização temporal, a localização no tempo. São várias as etapas da Revolução Inglesa, você tem a fase do absolutismo dos primeiros reis da dinastia Stuart, depois você tem a guerra civil, você tem a república puritana, você tem a restauração dos Stuart, você tem a Revolução Gloriosa, enfim, são várias essas etapas e nós vamos organizar isso cronologicamente na aula de hoje. E para terminar eu vou fazer mais uma comparação entre a Teoria do Direito Divino dos Reis e a Teoria do Contrato Social para que você perceba o choque entre os Reis da dinastia Stuart e o Parlamento. É isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Espero que você goste. Tenha uma boa aula. Na aula de hoje nós vamos analisar dois assuntos. O primeiro deles é a cronologia da Revolução Inglesa, ou seja, vamos analisar as principais datas que nos ajudam a organizar, analisar e compreender esse processo revolucionário. Em segundo lugar, vamos fazer uma breve revisão sobre o Absolutismo, comparando a Teoria do Direito Divino dos Reis, defendida pelos Reis da dinastia Stuart, com a Teoria do Contrato Social que era a característica da sociedade inglesa no século XVII. Lembre-se do que eu falei em nossa primeira aula. A Revolução Inglesa é um monstro e nós iremos dividi-la em diversos monstrinhos para facilitar a sua compreensão. Antes de seguir em frente com a nossa aula eu vou deixar aquela solicitação costumeira. Se você está gostando de nosso canal então nos ajude, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adiciona nos favoritos. Faz isso agora. A gente te ajuda com uma aula bem preparada e organizada e você ajuda a gente também. Valeu! Nós podemos afirmar que a Revolução Inglesa tem início com a morte da Rainha Elizabeth I em 1603. Ela era filha de Henrique VIII e como não deixou herdeiros este foi o fim da Dinastia Tudor. A situação começa a ficar complicada com o início da Dinastia Stuart. Os novos Reis da Inglaterra tentaram estabelecer a Monarquia do Direito Divino dos Reis fortalecendo ainda mais o seu poder absoluto. O primeiro Rei da Dinastia Stuart foi Jaime I, que governou entre os anos de 1603 e 1625. O segundo deles foi Carlos I, aquele que nós já apresentamos em nossa primeira aula. Como já sabemos, ele governou a Inglaterra entre 1625 e 1649 e, nesse período, as brigas entre o Rei e o Parlamento da Inglaterra atingiram o ponto máximo. Ocorreu uma guerra civil, o exército do Rei foi derrotado pelo exército do Parlamento e Carlos I foi executado depois de ser condenado por traição contra a Inglaterra. Teve início, então, uma nova fase da Revolução Inglesa. Trata-se da Revolução Puritana, período compreendido entre 1649 e 1658. Durante esses anos a Inglaterra foi governada por Oliver Cromwell, que também acabou centralizando os poderes em suas mãos. Oliver Cromwell morreu em 1658. Seu filho assume e não consegue se firmar na liderança do Parlamento e do Exército. Começa, então, a última fase da Revolução Inglesa. Trata-se da restauração da Monarquia Stuart, período compreendido entre 1658 e 1688, em que a Inglaterra foi governada por Carlos II e Jaime II. É nesse período que vai ocorrer a Revolução Gloriosa, momento em que o rei da Inglaterra assinou o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, aceitando a limitação dos seus poderes e o Parlamento torna-se o responsável pelo governo da Inglaterra. Fica tranquilo que nós vamos analisar cada um desses períodos separadamente. Uma importante observação. Os alunos costumam confundir a primeira e a segunda fase da dinastia Stuart. No primeiro momento temos Jaime I e Carlos I, nesta ordem. E durante a restauração nós temos Carlos II e Jaime II. Então observe esse detalhe bem chatinho com muita atenção para não ser confundido no momento de uma prova importante. Agora nós vamos voltar ao Absolutismo. Conforme já vimos em nossa primeira aula, Carlos I foi o principal rei da dinastia Stuart a tentar estabelecer uma monarquia baseada na teoria do direito divino na Inglaterra. Porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, ele entrou em rota de colisão com as tradições e os costumes políticos da sociedade inglesa, que podem ser melhor compreendidos com a análise da teoria do contrato social. É exatamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. Preste bastante atenção nos detalhes dessa imagem. Trata-se do frontispício do livro Leviatã, de autoria de Thomas Hobbes, publicado em 1651. Essa imagem é uma das melhores representações para definir a teoria do Absolutismo Monárquico. Nessa alegoria percebemos que o poder do rei utiliza determinados símbolos que eram muito conhecidos na sociedade de Antigo Regime. Repetindo, toda a grandiosidade do poder é resultado da fusão de todas as vontades individuais na figura do rei. Repetindo, toda a grandiosidade do poder é resultado da fusão de todas as vontades individuais na figura do rei. Em outras palavras, todo o poder do rei tinha origem no consentimento da vontade popular. A coroa representa o símbolo da majestade. A espada representa o símbolo do poder terrestre, militar e judiciário. E por fim, o báculo, uma espécie de cetro, representa o símbolo da autoridade espiritual do rei, da autoridade religiosa do rei. Vamos analisar um detalhe dessa imagem. Perceba que o corpo gigantesco do rei é formado por milhares de pequenos homens. Isso significa que sem o consentimento da vontade popular, o poder do rei não tem sustentação. Dito de outra forma, na teoria do contrato social, o rei só tem o poder concentrado em suas mãos porque isso foi permitido e autorizado pela vontade da comunidade. Pense nessa pergunta. Existiam limites para o poder dos reis? Na teoria do direito divino dos reis, o único limite para o poder dos reis era a vontade de Deus. Já na teoria do contrato social, o limite para o poder do rei encontrava-se no consentimento da vontade popular. Essas duas formas de representação do poder do rei vão entrar em choque na Inglaterra no século XVII. Os reis da dinastia Stuart vão defender a teoria de que o rei possuía um poder ilimitado. O parlamento vai defender que o rei deveria obedecer as regras e limites para não abusar de seu poder. Essa briga será responsável por uma violenta guerra civil. Eu vou aprofundar essa discussão na aula 4. Não perca a aula 4. Se eu fosse estudante e tivesse que escolher uma única aula desse curso para entender o ponto central da Revolução Inglesa, eu escolheria a aula número 4. Aguardo você lá. Um forte abraço pessoal e até a nossa próxima aula. Salve galera, eu sou o Gêner Cristiano do canal História São Humanas e a gente começa o mês de fevereiro com um tema que é difícil. Difícil. Salve galera, eu sou o Gêner Cristiano do canal História São Humanas e esta é a aula número 4 sobre a Revolução Inglesa. Preste bastante atenção, hoje é o dia em que você vai desenvolver a visão além do alcance. Espada Justiceira, dê-me a visão além do alcance. E por que visão além do alcance? Porque hoje é o dia em que eu vou falar sobre as leis costumeiras, sobre o direito consuetudinário, sobre as leis comuns que existiam na Inglaterra desde o século 13, desde a Idade Média. Hoje é o dia em que eu vou falar sobre as características do parlamento da Inglaterra, a Câmara dos Lordes e suas características, a Câmara dos Comuns e suas características e como esses dois grupos entraram em choque de acordo com os interesses dos reis da dinastia Stuart. Hoje eu vou falar sobre o rei João sem terra, eu vou falar sobre a Magna Carta. Enfim, essa aula é o núcleo que fará você compreender toda a essência da Revolução Inglesa. Se você perder a aula de hoje, você vai perder simplesmente a parte mais importante e, obviamente, você não vai fazer isso, não é mesmo? Então, tenha uma boa aula e bons estudos! Nós estamos na aula número 4 sobre a Revolução Inglesa e, a partir de agora, você começa a desenvolver a visão além do alcance. A partir de hoje, iremos analisar as duas muralhas enfrentadas pela dinastia Stuart para implantar uma monarquia baseada na teoria do direito divino dos reis. Estamos falando dos costumes e das tradições existentes na sociedade inglesa desde o século XIII. Ou seja, estamos nos referindo aos costumes e tradições jurídicas que existiam na Inglaterra desde a Idade Média. Enfrentar esses costumes e tradições jurídicas para implantar uma monarquia absolutista era como caminhar descalço em uma corda bamba feita de arame e parpado. Os Stuart eram corajosos e toparam tentar a travessia. Na aula de hoje vamos entender os motivos de tanta dificuldade. Se você compreender os assuntos apresentados na aula de hoje, você se tornará um estudante da categoria ninja no meio da multidão que disputa uma vaga nas melhores universidades do país com suor, sangue e lágrimas. Prepare-se, porque a aula de hoje é um divisor de águas em seus estudos sobre a Revolução Inglesa. Acabou a diversão, quer dizer, acabou a revisão e, a partir de agora, a aula vai ser bem mais pesada. Antes de seguir em frente com a nossa aula eu vou fazer aquela solicitação costumeira. Se você está gostando de nosso canal, então nos ajude. Inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adiciona nos favoritos. Faz isso agora. A gente te ajuda com esta aula fácil de entender e você ajuda a gente também. Valeu! Bom, nessa altura do campeonato você já sabe que o governo dos Stuart teve como marca registrada as sucessivas tentativas de implantação de uma monarquia absoluta, baseada na teoria do direito divino dos reis. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, os Stuart tiveram que enfrentar duas fortes tradições da cultura política e jurídica da Inglaterra. A primeira dessas muralhas era a Lei Comum, a Common Law, caracterizada por leis costumeiras e escritas as quais todos deveriam respeitar, inclusive o rei. Preste bastante atenção nas expressões a seguir. Lei Comum, Direito Consuetudinário e Leis Costumeiras é tudo a mesma coisa. Ou seja, são três expressões diferentes para fazer referência às regras políticas e jurídicas criadas em uma determinada sociedade pelos usos e costumes sociais desenvolvidos ao longo de vários séculos. Dito de outra forma, se estamos falando de costumes sociais, de regras políticas e de regras do direito desenvolvidas ao longo de 400 anos na Inglaterra, isso significa que essa era uma sociedade que possuía regras de funcionamento bem consolidadas e organizadas, das quais a maioria da população tinha pleno conhecimento e, portanto, seriam bem difíceis de serem alteradas ou desrespeitadas. A Lei Comum ou Direito Consuetudinário era um conjunto de costumes, decisões de tribunais de justiça e texto jurídico que definia as regras às quais todos, súditos, funcionários do mais alto escalão e o próprio rei estavam sujeitos e deveriam obedecer na Inglaterra. Volto a repetir, todos, todos os cidadãos, incluindo os funcionários de elite do rei e o próprio rei estavam sujeitos ao mesmo conjunto de leis, todos estavam sujeitos à Lei Comum. A Magna Carta é o maior exemplo dessas tradições políticas e jurídicas existentes na Inglaterra. A Magna Carta é um documento do ano de 1215. Ela foi responsável por restringir, ou seja, por estabelecer limites aos poderes dos reis ingleses. Magna Carta é uma expressão em latim que significa Grande Carta. No contexto histórico de 1215 ela foi responsável pela limitação do poder do rei João Sem Terra impedindo-o de estabelecer um governo com todos os poderes concentrados em suas mãos. Aí você vai dizer assim, ô Jenner, eu não sabia que já existia movimento sem terra na Inglaterra em pleno século 13. Não, não e não. Não é nada disso. O rei João Sem Terra recebeu esse nome porque, sendo o filho caçula, o filho mais novo, não recebeu terras como herança. É importante lembrar que um dos costumes da nobreza na Idade Média era deixar toda a herança para o filho primogênito, o filho mais velho, o primeiro filho. Sendo assim, João, o filho caçula, acabou ficando sem herança e, portanto, sem terra. Daí o nome João Sem Terra. Não tem nada a ver com o Movimento Sem Terra. A assinatura da Magna Carta ocorreu em virtude dos conflitos existentes entre o rei João Sem Terra, o Papa e os barões ingleses. Não havia clareza em relação às ações que o rei podia adotar em seu governo e quais seriam os limites de seu poder. A Magna Carta estabeleceu que o rei deveria respeitar determinados procedimentos legais e, principalmente, reconhecer que a sua vontade estaria sujeita à lei. Em outras palavras, em pleno século 13, em plena Idade Média, os ingleses haviam criado dispositivos legais que impediam o rei de governar de forma absoluta, passando por cima das vontades dos demais grupos sociais. Com o passar do tempo, a Magna Carta foi incorporada aos costumes jurídicos da Inglaterra, impedindo o futuro os reis de anular o documento quando eles bem entendessem. Em resumo, os reis da dinastia Stuart teriam que passar por cima desses costumes e tradições jurídicas da lei comum existente na Inglaterra, caso desejassem implantar uma monarquia inspirada no direito divino dos reis. Respira, respira, uma breve pausa nessa parte mais pesada da aula. Mas lembre-se, vale a pena o esforço, pois você está desenvolvendo a visão além do alcance em seus estudos sobre a Revolução Inglaterra. O segundo obstáculo enfrentado pelos reis da dinastia Stuart era o Parlamento da Inglaterra, dividido em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Um parlamento que funciona dessa maneira é chamado de bicameral, pois possui duas câmaras. A Câmara dos Lordes não era escolhida por vontade popular, mas sim por sua origem nobre ou ligada à Igreja Anglicana. A Câmara dos Lordes, também chamada de Câmara Alta, era composta pela alta hierarquia da Igreja Anglicana e pela nobreza tradicional, a nobreza de sangue, que também era chamada de pares. Os Lordes temporais, ou seja, os Lordes não ligados à Igreja Anglicana eram os Duques, Marqueses e Viscondes, acompanhados pelos Lordes Espirituais, tais como os Acebispos e os Bispos da Igreja Anglicana. Já a Câmara dos Comuns, também chamada de Câmara Baixa, era responsável pela representação das pessoas comuns, ou seja, aqueles indivíduos que não eram nobres e nem membros da Igreja Anglicana. A Câmara dos Comuns era eleita por vontade popular. Sua constituição se dava com representantes eleitos nos burgos e nos condados. Entre os seus representantes mais influentes estavam a Gentry, um grupo enriquecido que comprava títulos de nobreza, e por ricos mercadores, enriquecidos com suas atividades comerciais. Vamos falar um pouco mais sobre a Gentry. A Gentry era um grupo muito específico na sociedade inglesa. Eles eram os novos proprietários rurais. Conforme já sabemos, para ser considerado nobre era preciso ser proprietário de terras. A maior parte das terras adquiridas pela Gentry eram aquelas que foram tomadas da Igreja Católica durante a Reforma Protestante na Inglaterra. Foi por esse motivo que o Estado inglês passou a vender títulos de nobreza para a Gentry. A Gentry constituía uma nova elite proprietária de terras e por isso teve condições de comprar títulos de nobreza. Para que as coisas fiquem bem claras, vamos fazer a seguinte distinção. Os pares constituíam a nobreza de nascimento. Ou seja, tratava-se da nobreza que adquiriu essa condição de forma hereditária. A condição de ser nobre era passada de pai para filho. Os pares utilizavam a terra para manter o seu status social e para explorar os camponeses, mantendo-o sob sua dependência pessoal. Já a Gentry era a nova nobreza. A nobreza cujos títulos haviam sido comprados. Além disso, a Gentry utilizava a terra de forma produtiva e comercial com o objetivo de obter lucros. Havia ainda na Inglaterra os Iomen, os pequenos proprietários rurais independentes, que estavam um grau abaixo da Gentry na hierarquia social, pois eles não possuíam títulos de nobreza e ainda precisavam trabalhar na terra. Esse gráfico representa o crescimento da distribuição de títulos de nobreza na Inglaterra entre 1540 e 1640. Em 1540 os pares receberam 60 títulos de nobreza por parte do Estado Inglês, ao passo que a Gentry recebeu 160 títulos. Ou seja, a Gentry recebeu 266% a mais de títulos se comparada aos pares. Essa situação volta a se repetir com um pouco mais de intensidade em 1640, pois a Gentry recebeu 300% a mais de títulos de nobreza quando comparado com os pares. Em outras palavras, a Gentry representava um grupo social em pleno crescimento na Inglaterra, representando a nova nobreza. Ela possuía a origem de sua riqueza ligada às atividades comerciais, situação desprezada pela nobreza tradicional na Inglaterra. Depois dessas explicações nós podemos voltar para o ponto central de nossa aula. A Câmara dos Lordes era mais poderosa do que a Câmara dos Comuns por causa da grande influência exercida pela nobreza. Porém, é importante salientar que durante o século XVII a Câmara dos Comuns foi responsável por estabelecer limites às tentativas dos reis da dinastia Stuart de aumentarem os seus próprios poderes. Para que uma lei fosse implantada não bastava a vontade do rei. Era necessária a aprovação nas duas câmaras. Em outras palavras, caso o rei quisesse implantar uma nova lei, como por exemplo um novo imposto, ela deveria ser aprovada tanto na Câmara dos Lordes quanto na Câmara dos Comuns. Conclusão dessa aula. A criação da Magna Carta e do Parlamento da Inglaterra demonstram que, em pleno feudalismo, a sociedade inglesa havia construído instrumentos para impedir que os reis abusassem de seus poderes. O Parlamento da Inglaterra negava-se ou então colocava sérios obstáculos para aprovar leis que deixassem a sociedade inteiramente nas mãos do rei. Nós encerramos por aqui. Um abraço e até a aula número 5. Salve, galera! Eu sou o Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas e a gente começa o mês de fevereiro com um tema que é... difícil. Salve, galera! Eu sou o Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas e essa é a aula número 5 de nosso curso sobre a Revolução Inglesa. Na aula de hoje iremos falar sobre a economia na Inglaterra no século XVII e compreender como esse elemento influenciou os acontecimentos da Revolução Inglesa. Antes de seguir em frente com a aula eu vou fazer aquela solicitação costumeira. Se você está gostando de nosso canal inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adiciona nos favoritos, seus amigos. Faz isso agora? Valeu! Então, sem perda de tempo, vamos logo ao início de nossa aula. A partir de agora iremos analisar a situação da economia na Inglaterra no século XVII e fazer as devidas relações com o tema central desse curso que é a Revolução Inglesa. Enfim, nessa aula você vai entender de que forma a economia influenciou o cenário político da Inglaterra no século XVII. A primeira coisa que precisamos saber em termos de economia é sobre o crescimento das manufaturas. Vamos começar tentando compreender o que significa a palavra manufatura. As manufaturas eram produtos artesanais produzidos manualmente, ou seja, eram mercadorias feitas à mão. Porém, esses produtos manufaturados eram desenvolvidos com uma grande divisão e especialização do trabalho. Isso significa que várias pessoas estavam envolvidas no processo produtivo. Cada trabalhador realizava uma tarefa específica, fazendo com que houvesse a divisão de cada parte da produção. Ao mesmo tempo, os trabalhadores se especializavam na parte do trabalho que era de sua responsabilidade. Alguns Estados nacionais europeus incentivaram a produção de manufaturas porque elas tinham maior valor comercial do que os produtos de origem agrícola. A melhor forma de entender isso aqui é com um exemplo. Os tecidos produzidos pela Inglaterra são um exemplo de produtos manufaturados. Os tecidos tinham maior valor comercial. Nesse período histórico que estamos analisando, os produtos manufaturados custavam muito mais caro do que os produtos agrícolas, gerando riqueza para os Estados nacionais que adotavam essa prática mercantilista. E a Inglaterra desenvolveu ao longo do século XVII um dos principais e mais lucrativos centros de produção de manufaturas da Europa. Agora vamos falar sobre o processo conhecido como o cercamento dos campos, enclosure em inglês. O cercamento dos campos foi um processo de formação de espaços agrícolas privados particulares. Em outras palavras, esse processo foi caracterizado pela formação de grandes extensões de terras particulares utilizadas para o desenvolvimento da pecuária e agricultura comercial, destacando-se a criação de ovelhas para abastecer as manufaturas de tecidos e a produção de grãos voltada principalmente para o consumo interno da Inglaterra. Uma das principais consequências do cercamento dos campos foi a modernização da agricultura, racionalizando os processos produtivos e aumentando a lucratividade da atividade agrícola. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, para que isso ocorresse, milhares de camponeses foram expulsos das terras de uso comum. As terras de uso comum, também chamadas de terras comunais, eram uma antiga tradição dos tempos do feudalismo. Era permitido aos camponeses utilizar essas terras para o cultivo de seu próprio alimento e também como moradia. Entre os séculos anos 16 e 17, essas terras passaram a ser vendidas, algo que passava necessariamente pela desocupação desses espaços. Outra consequência da política dos cercamentos foi a expulsão dos camponeses das terras comunais, provocando um intenso êxodo rural, fazendo com que eles migrassem para as cidades e também para a América do Norte. Todo esse conjunto de acontecimentos anos resultou na chamada Revolução Agrícola na Inglaterra no século XVII e, principalmente, no século XVIII. Houve a adoção de novos métodos de exploração da terra, o uso de novos insumos e a drenagem dos pântanos. Houve, portanto, uma espantosa expansão da agricultura na Inglaterra nesse período. O resultado do cercamento dos campos e da modernização das técnicas agrícolas podem ser verificado no século XVIII, momento em que a Inglaterra torna-se uma nação autossuficiente na produção de grãos. Ou seja, tudo aquilo que a Inglaterra necessitava para abastecer a população com alimentos era produzido internamente, sem a necessidade de importar gêneros alimentícios de outros países. Todas essas mudanças na economia geravam efeitos diretos sobre os interesses do rei, que precisava de mais dinheiro para manter um exército permanente, sobre os interesses da burguesia, que desejavam uma maior liberdade de comércio para ampliar o alcance de seus negócios e sobre os interesses dos camponeses, que se viram expulsos das terras comunais e tiveram que vender a sua mão de obra nas cidades da Inglaterra. Em nossa próxima aula iremos falar sobre os efeitos das guerras religiosas na Revolução Inglesa. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Salve galera! Eu sou o Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas e essa é a aula número 6 de nosso curso sobre a Revolução Inglesa. Na aula de hoje iremos falar sobre a religião. Para ser mais específico eu vou falar sobre as disputas religiosas na Inglaterra no século XVII e compreender como o fator religioso teve influência decisiva sobre a Revolução Inglesa. Antes de seguir em frente com a nossa aula eu vou fazer aquela solicitação costumeira. Se você está gostando de nosso canal inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adiciona nos favoritos. Faz isso agora! Valeu! Nós poderíamos iniciar esta aula com a seguinte pergunta. De que forma os conflitos religiosos entre anglicanos e puritanos tiveram reflexos na política inglesa ao longo do século XVII? Vamos analisar as respostas a partir de agora. O quadro da sociedade inglesa em termos religiosos ao longo do século XVII era este aqui. Havia uma disputa entre o anglicanismo e o puritanismo. O anglicanismo era a religião protestante, entre aspas, oficial da igreja, instituída pelo rei Henrique VIII e pela rainha Elizabeth I. A imposição do anglicanismo teve continuidade com os reis da dinastia Stuart. Vamos entender um pouco sobre o funcionamento e as principais características do anglicanismo, que na verdade não era bem assim uma religião efetivamente protestante. Os padres anglicanos eram considerados os intermediários entre os cristãos e Deus. Ou seja, tal e qual na estrutura da igreja católica, nada mudou nesse aspecto. Percebeu? Aqui não houve nenhum rompimento efetivo com o catolicismo. Outro ponto a ser considerado é o monopólio sacerdotal dos padres formados e ordenados pela igreja anglicana. Em outras palavras, a igreja anglicana era comandada pelo Estado. Ela era centralizada e hierarquizada. O rei da Inglaterra, chefe político, era também o chefe e autoridade máxima da igreja anglicana. Em outras palavras, o anglicanismo foi uma religião protestante que auxiliava os reis da Inglaterra a fortalecerem o seu poder político. Dito de outra forma, do jeito que foi criado, o anglicanismo auxiliava os reis da Inglaterra a fortalecerem o seu poder absolutista. Foi por essa razão que os reis da dinastia Stuart tentaram reforçar e ampliar o anglicanismo na Inglaterra. O objetivo era reforçar ainda mais o seu poder absoluto. Para que essa estratégia funcionasse era preciso perseguir e enfraquecer os puritanos. É sobre eles que nós vamos falar a partir de agora. O nosso foco de análise a partir de agora é o puritanismo, a autêntica religião protestante dos ingleses. O puritanismo foi uma vertente que se separou e tornou-se independente do anglicanismo, puritanismo, adotando características de um rigoroso calvinismo. Então, anota aí, puritano é o nome do calvinista na Inglaterra. Vamos analisar as principais características do puritanismo. Em primeiro lugar, temos que citar a doutrina da justificação da salvação pela fé. Ou seja, não há um intermediário, no caso, o padre, que lê e faz a interpretação da Bíblia salvando os fiéis. Aqui a salvação é feita pelo próprio fiel, que lê, interpreta e com a sua fé pessoal alcança a sua salvação. Volto a repetir, puritano é o nome do calvinista na Inglaterra. A doutrina do sacerdócio universal nada mais é do que o fiel que alcança a salvação pelo mérito da própria fé, sem intermediários entre ele e Deus. Em outras palavras, o fiel torna-se o seu próprio sacerdote. Ele é mais independente e não precisa recorrer a nenhum membro superior na hierarquia da igreja para alcançar a salvação. Portanto, as doutrinas protestantes tinham um conteúdo libertário e igualitário, nada adequado aos interesses dos reis da monarquia Stuart que desejavam fortalecer o absolutismo e a submissão do povo inglês. Foi por essa razão que a fusão entre igreja e Estado fez com que as críticas quanto à reforma religiosa anglicana atingissem também o absolutismo. Veja bem, o rei, chefe político da Inglaterra, era também o chefe religioso da igreja anglicana. Os puritanos criticavam abertamente essa situação pois o anglicanismo fortalecia o absolutismo do rei. O puritanismo também defendia a doutrina da impalibilidade da Bíblia. Em outras palavras, a Bíblia é impalível e contém todos os ensinamentos que conduzirão o fiel para o caminho de Deus e da verdade. Percebeu? O puritanismo na Inglaterra é na verdade a essência do calvinismo. Então, vamos entender quais são as relações entre religião, reforma protestante e revolução inglesa. É isso que importa nessa aula. Podemos afirmar que a reforma protestante foi motivo de instabilidade política na Inglaterra pois ela foi conduzida pelo próprio Estado inglês. Dito de outra forma, a reforma protestante foi comandada pelo próprio rei da Inglaterra. Além disso, ela se restringiu ao rompimento com Roma, havendo ainda a total submissão da nova igreja anglicana ao Estado e, principalmente, a tomada das terras da igreja católica e poucas mudanças na liturgia e rituais católicos. É por isso que a religião anglicana não é considerada uma autêntica religião protestante. Havia muitas semelhanças entre o anglicanismo e o catolicismo, com pouca ou nenhuma identidade com as demais religiões efetivamente protestantes. Por essas razões houve tanta divisão dos grupos religiosos e políticos na Inglaterra. Como resultado, o Estado inglês foi fortemente pressionado pelas questões religiosas. Por essa razão, inúmeros puritanos fugiram da perseguição religiosa do rei e da igreja anglicana e migraram para as treze colônias inglesas, que mais tarde dariam origem aos Estados Unidos da América. Nós encerramos por aqui, pessoal. Em nosso próximo vídeo iremos analisar a guerra civil na Inglaterra que colocou o exército do rei e o exército do parlamento em lados opostos. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Salve, galera! Eu sou o Gêner Cristiano do canal História São Humanas e essa é a aula número 7 de nosso curso sobre a Revolução Inglesa. Na aula de hoje irei analisar a intensificação da crise política entre o rei da dinastia Stuart, Carlos I, que tentava ampliar os poderes do absolutismo inspirado na teoria do direito divino dos reis, e o parlamento da Inglaterra, que por sua vez tentava limitar os abusos de autoridade deste mesmo rei. Se você estiver gostando de nosso curso sobre a Revolução Inglesa, então inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adiciona nos favoritos. Valeu pela força aí, pessoal! Então, vamos começar a nossa aula falando sobre o acirramento da crise envolvendo o rei e o parlamento. A disputa entre o rei e o parlamento ficou clara, ficou evidenciada quando teve início o governo de Carlos I, reinado que começou em 1625 e terminou em 1649. Carlos I tentou por inúmeras vezes aumentar os impostos sem a autorização do parlamento para financiar o seu exército permanente e, dessa forma, fazer com que seu poder absoluto fosse obedecido sem nenhum questionamento. No ano de 1628, o parlamento explorou com muita habilidade as tradições políticas inglesas. Eu estou falando da Lei Comum e da Magna Carta. Se você não assistiu a aula número 4, faça isso agora. Você precisa entender que a Lei Comum e a Magna Carta colocavam limites aos poderes dos reis, pois todas as suas decisões deveriam ser aprovadas pelo parlamento da Inglaterra. Em outras palavras, de acordo com a Lei Comum e a Magna Carta, o rei da Inglaterra deveria respeitar determinados procedimentos legais e reconhecer que a sua vontade estaria sujeita à lei. Preste muita atenção nesse ponto da aula. Com base nesses princípios, o parlamento da Inglaterra fez com que Carlos I assinasse a Petição dos Direitos, documento que estabelecia a aprovação do parlamento para que fossem criados novos impostos. Dito de outra maneira, com a assinatura da Petição dos Direitos, Carlos I estava impedido de criar novos impostos sem a autorização do parlamento. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, em 1637 o rei Carlos I lançou o Ship Money, um poço instituído em cidades portuárias para combater a pirataria e agora estendida a todo o reino da Inglaterra. O imposto era válido até mesmo nas cidades que não sofriam ameaças dessa natureza, provocando assim a revolta da população, que por sua vez tinha clareza em relação à injustiça do novo imposto. O parlamento protestou, exigindo a anulação do novo imposto. Em uma demonstração de seu poder absoluto, Carlos I dissolveu, fechou o parlamento, convocando um outro que ficou conhecido com um parlamento curto, o Short Parliament, que por sua vez também foi rapidamente dissolvido por se recusar a permitir novos impostos. O parlamento convocado logo a seguir, conhecido como o Parlamento Longo, Long Parliament, tomou atitudes drásticas diante dos constantes abusos de autoridades de Carlos I. Em primeiro lugar, o parlamento da Inglaterra rebogou, anulou os impostos que o rei havia decretado e estabeleceu que apenas o parlamento poderia se autodissolver. O rei não poderia mais tomar tal atitude. Em segundo lugar, o parlamento da Inglaterra proibiu o rei de ter exército permanente sem o seu consentimento em tempos de paz. Carlos I ignorou prontamente as decisões apresentadas pelo parlamento que limitavam o seu poder, levando a Inglaterra a uma guerra civil. Ou seja, o rei Carlos I não aceitou em hipótese alguma que o seu poder ficasse dependente da autoridade política do parlamento e este foi o ponto máximo desse conflito, levando a uma violenta guerra civil entre os aliados do rei e os apoiadores do parlamento da Inglaterra. Chegou o momento de falar sobre a guerra civil que teve início em 1641 e terminou em 1649. O exército do rei, chamado de os cavaleiros, era formado pelos anglicanos e pelos pares. Paris era o nome dado à nobreza tradicional, também conhecida como nobreza de nascimento ou nobreza hereditária. Os católicos que apoiavam o rei eram elementos da nobreza que tentavam preservar suas terras e seus interesses pessoais. E como eu já disse na aula anterior, na verdade havia pouquíssimas diferenças entre os rituais litúrgicos do anglicanismo e do catolicismo na Inglaterra após a reforma protestante colocada em prática por Henrique VIII. Os aliados do rei lutavam pelo fortalecimento dos poderes da monarquia e pela manutenção de seus privilégios. O exército do parlamento ficou conhecido como os Cabeças Redondas, nome dado em função do cabelo curto utilizado pelos puritanos. Esse exército era formado pelos camponeses, pelos puritanos e pela gentry. A gentry ou nobreza mercantil tinha a sua origem nos tradicionais senhores soldais. Eles diferenciavam-se dos pais pelo uso que faziam da terra. Ao invés de utilizá-la como instrumento de manutenção de seu status social e dos laços de dependência pessoal, o uso da terra passou a ser comercial, ou seja, voltada para a obtenção de lucros. No início da guerra, o melhor preparo dos aliados do rei fez com que eles obtivessem inúmeras vitórias. Por outro lado, Oliver Cromwell, líder do exército do parlamento, implantou o novo modelo de exército, o New Model Army, segundo o qual as posições hierárquicas passavam a ser ocupadas segundo o critério de merecimento e não mais por nascimento ou condição social. Essa estratégia estimulou sobretudo a participação dos camponeses, permitindo que até mesmo alguns deles alcançassem o posto de generais. A motivação, dedicação e treinamento dos cabeças redondas, somado ao fato deles estarem em maior quantidade numérica, possibilitou a derrota do exército do rei. Acusado de traição, Carlos I foi julgado, condenado e executado em 1649. Preste atenção no que eu estou falando agora. Esse foi um acontecimento marcante na sociedade de antigo regime, pois esta foi a primeira vez que um rei era executado por ordem do parlamento. Do ponto de vista simbólico, esta ação representava a contestação da origem divina do rei e de seu poder incontestável, além de deixar claro que o monarca também tinha deveres a cumprir perante seus súditos. A execução de Carlos I pode ser interpretada como uma ruptura na cultura política da Inglaterra e de toda a Europa Ocidental. Os grupos que ordenaram e apoiaram a morte do rei demonstraram clareza na noção de contrato social. Ou seja, o monarca exercia legitimamente o poder, desde que fosse a favor da comunidade. Quando o rei deixava de governar com esse propósito e utilizava o poder em benefício privado, ele perdia a sua legitimidade, a legitimidade de sua representação, podendo inclusive ser punido por seus delitos e excessos. Esta é a maior herança política da Inglaterra do século XVII para os governos democráticos e liberais que existem na atualidade. Ou seja, os governantes devem agir sempre em proveito do interesse coletivo. E caso venham a utilizar o seu poder político em proveito de seus interesses particulares, ou caso abusem de seu poder prejudicando os interesses da população, esses governantes devem ser substituídos e pagar pelos seus crimes e abusos, pois sua irresponsabilidade durante o governo é capaz de prejudicar milhões de pessoas e atrasar por décadas o desenvolvimento de uma nação. Terminamos a nossa aula por aqui. No próximo vídeo vamos finalizar o nosso curso sobre a Revolução Inglesa, analisando a República Puritana comandada por Oliver Cromwell, a restauração da dinastia Stuart e a Revolução Gloriosa. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Aula Salve galera! Eu sou o Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas e essa é a oitava e última aula de nosso curso sobre a Revolução Inglesa. Na aula de hoje os pontos de destaque ficam por conta da República Puritana comandada por Oliver Cromwell, da restauração dos Stuart e da Revolução Gloriosa de 1688. Se você estiver gostando do nosso curso sobre a Revolução Inglesa, então faça um pequeno favor, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adiciona nos favoritos. Muito obrigado pelo seu apoio! Nós vamos começar falando sobre a República Puritana, período da história da Inglaterra ocorrido entre 1649 e 1658. República Puritana foi o nome como ficou conhecido o governo que se seguiu após a vitória do parlamento sobre o exército de Carlos I. O principal líder do parlamento era Oliver Cromwell e, inclusive, foi escolhido Lorde Protetor da República. Ao bem da verdade, Cromwell estabeleceu um governo ditatorial com uma série de poderes concentrados em suas mãos, pouco se diferenciando dos reis absolutistas da dinastia Stuart. Embora durante a Guerra Civil ele tivesse contado com o apoio dos camponeses, o seu governo foi caracterizado por um conjunto de leis e medidas que tinham como objetivo o fortalecimento e desenvolvimento das atividades comerciais, o que acabou beneficiando a burguesia e a gentry. Uma das mais importantes medidas tomadas durante a República Puritana foi a decretação dos Atos de Navegação de 1651. Essa parte aqui é muito importante, preste muita atenção. Essas leis, os Atos de Navegação, decretaram a eliminação dos intermediários do comércio estabelecido entre a Inglaterra e suas colônias e entre a Inglaterra e os demais países europeus. A partir de então, somente embarcações inglesas poderiam exercer essa atividade ou então navios pertencentes aos países de origem dos respectivos produtos. A eliminação dos intermediários entre a Inglaterra e suas colônias fez com que a maior parte dos lucros ficassem com a própria Inglaterra, enriquecendo o país e também fortalecendo a sua competência naval. As novas leis protegiam os mercadores ingleses e priorizavam o desenvolvimento naval, fazendo da Inglaterra uma potência comercial e marítima nos séculos seguintes. Vamos fazer a partir de agora uma análise crítica sobre a república, entre aspas, puritana, comandada por Oliver Cromwell. A origem etimológica da palavra república encontra-se na Roma antiga. Res pública significa coisa pública. Um governo republicano, portanto, tem duas fundamentações básicas, o consenso legal e a prioridade do interesse comum, a prioridade do interesse coletivo. Há uma crucial ênfase no bem público e a importância fundamental assumida pelas leis na prevenção de violências e arbitrariedades. Mas, na prática, o governo de Cromwell assumiu características distantes das definições republicanas e tornou-se um violento e autoritário governo absolutista quase idêntico à dinastia Stuart. Pelo fato de não atender aos interesses dos setores sociais ligados ao meio rural, Cromwell enfrentou uma forte oposição dentro do parlamento, principalmente dos dois grupos mais radicais, os escavadores, digers, e os niveladores, os levelers. Os escavadores reivindicavam, entre outras coisas, o acesso à terra por parte dos camponeses. Os niveladores exigiam direitos iguais na sociedade inglesa, independente da condição social ou de nascimento do indivíduo. Entretanto, esses opositores foram perseguidos e eliminados do parlamento por ordens de Cromwell, pois suas propostas entravam diretamente em choque com os propósitos da elite inglesa, uma vez que havia um interesse crescente no uso comercial da terra e na preservação da propriedade privada. Em resumo, Oliver Cromwell governou a Inglaterra com todos os poderes concentrados em suas mãos. Assim como os reis absolutistas da dinastia Stuart, ele também dissolveu o parlamento, ignorando e reprimindo todos que fizessem críticas ao seu governo. Durante o seu governo, a Inglaterra atacou e conquistou territórios na América que antes pertenciam à Espanha. Também sobre a liderança de Cromwell, a Inglaterra venceu uma guerra contra a Holanda entre os anos de 1652 e 1654, tornando-se a maior potência marítima do planeta Terra. Cromwell morreu em 1658. Dessa forma, o seu filho, Richard, herdou a condição de Lorde Protetor da República e rapidamente renunciou em 1659 por não conseguir manter o equilíbrio nas relações de poder. O parlamento, que havia sido dissolvido por Cromwell, foi restaurado juntamente com a monarquia. O novo rei era Carlos II, filho de Carlos I. A partir de agora, vamos falar sobre a restauração da monarquia Stuart e também sobre a Revolução Gloriosa. Carlos II, ao contrário de seu pai, governou em conjunto com o parlamento e não se envolveu em conflitos que ameaçassem a governabilidade do país. A única exceção ficou por conta das questões religiosas, uma vez que este rei procurou restringir o culto puritano e deu várias mostras públicas de seu apoio ao catolicismo. Carlos II morreu sem deixar herdeiros e foi sucedido por seu irmão em 1685. Quem assumiu o governo a partir deste momento foi Jaime II, responsável por reforçar ainda mais a política favorável ao catolicismo iniciado pelo seu irmão. Teve início um novo conflito entre o rei católico e o parlamento protestante da Inglaterra. Para o parlamento, a possibilidade de ter um herdeiro católico assumindo o governo da Inglaterra era inadmissível. Diante disso, em 1688, os líderes do parlamento alinharam-se contra Jaime II, oferecendo o trono a Guilherme de Orange, que por sua vez era protestante, genro de Jaime II e chefe de Estado da Holanda. O exército comandado por Guilherme de Orange desembarcou na Inglaterra e não enfrentou resistência. Jaime II foi deposto sem que houvesse confrontos armados e por isso essa passagem de governo foi chamada de revolução gloriosa, pois não houve o derramamento de sangue. Antes de assumir o trono inglês, Guilherme de Orange foi obrigado a jurar e assinar a Declaração dos Direitos, o Bill of Rights, documento no qual reconhecia a transferência do poder do rei para o parlamento. Ou seja, em outras palavras, dito de outra forma, o rei teve seus poderes limitados e a autoridade de governar foi assumida pelo parlamento da Inglaterra. A Declaração dos Direitos, Bill of Rights, é um documento importantíssimo não somente para a Inglaterra, mas para todos os governos democráticos que existem na atualidade ao redor do mundo. A Declaração dos Direitos foi um texto legislativo que estabeleceu a limitação dos poderes do rei na Inglaterra em 1688. O parlamento assumiu a função de chefe de governo, devendo o rei, na condição de chefe de Estado, respeito e obediência às decisões tomadas pelos representantes do povo. Em outras palavras, o parlamento passou a governar a Inglaterra na condição de representante direto da vontade do povo. Ao rei, na condição de chefe de Estado, ficou restrito uma função simbólica, devendo representar a Inglaterra em missões diplomáticas e respeitar e obedecer todas as decisões tomadas pelo parlamento. Era o fim dos governos absolutistas e o início do predomínio de governos liberais e democráticos. Poucos séculos depois, esse modelo político criado pela Inglaterra iria se espalhar pela Europa e principalmente pela América durante o século 19, momento em que inúmeras colônias conquistaram a sua independência. Nós encerramos o nosso curso básico sobre a Revolução Inglesa por aqui. Assim que for possível, eu começo a postar as aulas de aprofundamento, beleza? Um forte abraço pessoal e até o nosso próximo curso aqui no canal Historiação Humanas.